Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje nós vamos falar da piada de dublagem escondida em um episódio do Brooklyn Nine-Nine. Sim galerinha, quem me acompanha no Instagram que é arroba comentário nerd sabe que nesse ano de 2020, durante a quarentena, eu adquiri um hábito de assistir ao seriado Brooklyn Nine-Nine que vocês tanto me indicavam. E essa semana eu estava no meu ritual na hora do almoço, que é onde eu como assistindo um episódio do Brooklyn Nine-Nine quando eu me deparei com essa cena que vocês vão ver agora. Eu amo tanto esse lugar. Eu também, parece nossa própria Hogwarts. É, e eu sou a Hermione. É, e eu sou o Roni. Ué, não era o barco? Eu nunca imaginei que pudesse gostar tanto de uma casa. Essa cena rola na quinta temporada no episódio 6. E parece ser uma cena comum, com uma piada e uma menção envolvendo Harry Potter. Mas, na verdade, essa é uma piada que envolve o dublador do Jake Peralta e a dubladora da Amy Santiago. Na cena, nós temos o Jake e a Amy entrando num salão onde vai rolar o casamento deles. Eles estão encantados com o salão. Inclusive, o Jake faz o comentário que ali é a Hogwarts deles, o que é uma menção ao Harry Potter. E é nesse momento que entra a primeira referência à dublagem escondida que nós temos nessa cena. Isso porque a Amy Santiago vê que ele falou esse negócio do Hogwarts e ela brinca falando que ela é a Hermione, o que parece ser uma brincadeira comum. Mas, na verdade, é uma referência, já que a Luisa Palomanes, que é a primeira dubladora da Amy Santiago, também é a dubladora da Hermione. Ou seja, é uma brincadeira envolvendo a dubladora. Logo na sequência da cena, nós temos o Jake fazendo uma brincadeira onde ele fala que ele é o Ronnie Weasley, que no Brasil é dublado pelo Charles Emanuel, que não é o dublador do Jake Peralta. Ou seja, não é uma piada envolvendo dublagem. É aí que você se engana, porque logo depois que ele fala isso, a Amy Santiago fala Ué, você não é o Bart? O que é uma menção ao dublador do Jake Peralta? Sim, o Rodrigo Antas é o dublador do Bart Simpson aqui no Brasil, o atual dublador, e essa é uma referência escondida, é uma piada escondida à dublagem nessa série, que, cara, ela é muito bem dublada. Quando eu vi essa cena, eu fiquei com tanta curiosidade que eu fui ver o episódio legendado pra ver se eles tinham trocado a piada, se eles tinham mudado o contexto da piada. E na versão em inglês, que eu vou passar pra vocês depois desse meu comentário, não tem piada. Na verdade, tem uma pequena menção ao Harry Potter, mas não tem piada nenhuma. Ou seja, o pessoal da produção dessa dublagem fez uma piadinha interna envolvendo os dubladores, aonde todo fã de dublagem, eu te garanto, que ele cata essa piada. Então é isso, esse é o videozinho de hoje, um videozinho diferente, aonde eu mostro pra vocês uma piada, um easter egg, né, como vocês gostam de chamar, de dublagem escondido no Brooklyn Nine-Nine. Vale a pena lembrar que eu sei que o pessoal aqui curte bastante Brooklyn Nine-Nine, nós já temos quem dubla aqui no canal, inclusive nós também temos um video aonde eu comento sobre a mudança da dubladora da Amy Santiago. O que acontece? Nessa nova temporada, se eu não me engano, é a sétima, a dubladora, né, que é a Luisa Palomanes, foi trocada. Sim, nós tivemos uma mudança nessa dublagem, e a personagem da Amy Santiago passou a ser dublada pela Élica Menezes. Essa é uma informação que eu acho importante passar pra vocês, e eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês curtem esse estilo de vídeo, um videozinho mais rápido, mais dinâmico, aonde eu mostro pra vocês curiosidades mais rápidas da dublagem. E queria saber também se vocês captaram essa piadinha quando vocês estavam assistindo, e se vocês conhecem outras piadas easter eggs de dublagem escondidas em produções. E você gostaria disso? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse videozinho, não esqueça de esmagar o like, se inscrever no comentário Nerd Caso, você não seja inscrito, e seguir o nosso Instagram, que é arroba comentário nerd, e lá eu mantenho vocês atualizados do que eu estou produzindo. Por hoje é só, um abraço, e até o próximo video.